Bom gente, boa tarde, meu nome é Wilson Silva, eu gostaria de, por meio desse vídeo, fazer um apelo ao secretário do meio ambiente, que eu não sei nem quem é, pra falar a verdade eu não sei se essa secretaria existe na prefeitura do município de Pentecoste, e o meu apelo nessa tarde é exatamente a respeito de uma situação que estamos vivendo há anos, que é a respeito da fumaça em Pentecoste. Eu tenho um comércio aqui na rua da Alquimacarneiro, e essa rua da Alquimacarneiro, no bairro da Pedreira, é uma rua bastante afetada, aqui nós temos fumaça de manhã, nós temos fumaça meio dia, nós temos fumaça à tarde, nós temos fumaça à noite, e eu tenho um problema de saúde, eu já tenho 40 anos de idade, tenho um problema de respiração, e por consequência disso, está se agravando cada vez mais, eu gostaria de fazer um apelo ao senhor secretário do meio ambiente, eu não sei nem quem é a sua pessoa, mas vamos olhar pra situação da população de Pentecoste, eu acredito que não é somente a rua da Alquimacarneiro, que está sendo afetada, eu acredito que não é somente a rua Maria Mimosa, que está sendo afetada, aqui nós temos crianças recém-nascidas, nós temos um caso aqui de uma senhora que tem problema de saúde, aqui do outro lado da rua, a mãe do meu amigo Hudson, a Joyce, ela está passando por um momento difícil de saúde, ela respira por um aparelho, há pouco tempo atrás, eu estive apagando um incêndio aqui nas proximidades da rua, incêndios, queimadas que geram a respeito de focos que vêm dali do lixão, o vento traz e de repente começa a queimada nas proximidades das casas, então assim, eu passo o dia inteiro respirando fumaça, e isso já está demais, eu peço que o prefeito de Pentecoste, que comanda as suas secretarias, que esse vídeo possa chegar até essa pessoa que está à frente dessa secretaria do meio ambiente, se é que existe, e que vocês possam se voltar para a população que está sofrendo, nós estamos respirando oxigênio sujo, oxigênio que está nos prejudicando, a nossa saúde está sendo afetada por consequência disso, e a rua do Aquinha Carneiro é a rua mais próxima dessa situação, e a rua mais afetada. Então fica aqui o meu registro, a minha indignação, porque eu sou cidadão de Pentecoste, e depois não me venham me fazer reclamações, depois não me venham querer me processar, depois não me venham querer bloquear a minha rede social, porque eu estou no meu direito, certo? Como cidadão de Pentecoste eu estou no meu direito, mas daqui a alguns meses também não me venham na minha residência, no meu comércio, pedir a minha atenção a respeito das propostas indecentes e imorais que vocês fazem durante as campanhas políticas, e depois vocês esquecem do povo, depois vocês viram as costas para o povo, depois o povo precisa dessas secretarias do meio ambiente, secretaria de obras, secretaria de transporte, secretaria, sei lá, são tantas essas secretarias, e a gente é rejeitado, ou seja, muitas das vezes nem sequer nos ouvem. Então fica aqui a minha indignação, eu espero que esse vídeo seja compartilhado, eu espero que chegue a essa pessoa, a esse secretário, e eu espero que as devidas providências sejam tomadas, porque nós vemos aí que as folhas de pagamentos para cada secretaria existe um alto custo, eu gostaria de saber a respeito dessa situação, em que vocês estão gastando? Porque se forem para melhorar a situação da população de Pentecoste que vem sofrendo com essa fumaça, com essa fumaça, com essa infeliz fumaça que tira o sossego de qualquer ser humano, vocês não estão fazendo nada a respeito disso, tá certo? Então, os amigos possam compartilhar esse vídeo, nesse momento eu estou com a minha respiração até um pouco puxada por consequência disso, certo? Eu vivo dopados por remédios, por medicamentos, para ver se eu consigo respirar, porque é fumaça de manhã, é fumaça de tarde, é fumaça meio-dia, é fumaça à noite, se você vai para casa tem fumaça, se você está no começo tem fumaça, se você está na rua tem fumaça, então isso é um absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa, tá certo? Então vocês possam compartilhar esse vídeo, vamos cobrar as autoridades competentes que estão à frente dessas causas que nós não podemos ficar na situação que estamos.